Olá, meu nome é Christian, eu sou instrutor de pilotagem de competição, já atuei vários anos dando aula de carro e hoje dou aula de kart. E durante todos esses anos eu vi muitas maneiras boas e não tão boas de se explicar como a gente deve contornar um traçado na hora de você ser rápido numa pista. E ao longo desses anos vendo todas as explicações eu polei uma ideia que eu acho muito interessante para compartilhar com vocês de uma maneira mais simples de ensinar como a gente contorna o traçado de uma pista de corrida. Ela chama uma regra e uma exceção, ou seja, apenas eu ensinando uma regra e uma exceção você praticamente mata a charada em qualquer traçado que você entrar para correr. Tá bom? Vamos lá? Então, a regra. Vamos tomar como exemplo uma curva de 90 graus que é certamente o melhor exemplo para a gente poder explicar o conceito. Então a gente quer contornar o mais rápido possível e contornando o menor espaço físico possível para chegar mais rápido no final da volta. Então, para exemplificar o conceito, se a curva é para a direita como nesse caso aqui, a gente vai se aproximar pelo lado esquerdo. Ou seja, você vem pelo lado de fora, começa a frear o kart ou o carro antes da curva e muito importante com o volante reto. Por que com o volante reto? Quando você freia com o volante reto, você tem praticamente o mesmo peso de pressão e aderência nos pneus traseiros, que é onde normalmente freia o kart, ou nas quatro rodas quando você está freando o carro. Dessa maneira você evita de desbalancear o carro e o kart acabar saindo de traseira em qualquer ponto na hora da sua freada. Então você vem freando com ele reto. Quando você chegar perto da curva, o traçado ideal é o traçado que simula uma tangência a uma circunferência. Então eu vou desenhar aqui para vocês. A gente tangencia a curva dessa maneira aqui, assim. Dessa maneira a curva fica muito mais suave na hora de estressar o volante. Então apesar de ser uma curva de 90 graus, você está virando muito menos o volante do que precisaria virar para virar os 90 graus e você consegue cortar caminho. Porque olha só, você apesar de vir para o fora aqui, nesse ponto você está do lado de dentro da curva, ou seja, onde você economiza o maior espaço possível. Então a tangência é a regra. Os pontos que você deve prestar atenção nessa regra, como eu já falei, freia reto, começar a tangenciar antes da curva, no ponto médio da curva, ou seja, no ponto de tangência, você está no lado mais dentro possível da curva e a partir da metade da curva, você já vai mirar do lado de fora da próxima reta, ou seja, você vai deixar o kart ou o carro sem mexer o volante, você vai deixar o kart rolar para fora da pista, perdão, rolar até o limite da pista para que você aproveite o máximo a pista para sair de curva. Mais um detalhe aqui muito importante é, eu freiei e é onde eu começo a acelerar. Uma vez que você freou e começou a exterçar o volante e o kart está suficientemente devagar para que ele não escorregue lateralmente, você já pode começar a acelerar. Nas minhas aulas eu pego uma canetinha e desenho um pé, ou seja, aqui ó, um pé no acelerador, não sei se dá para ver direito, mas enfim, você vem, freia reto, começa a contornar, se você estiver devagar o suficiente, você já pode começar a acelerar aqui e daqui para frente você solta o kart lá para a zebra de fora, já retomando a velocidade. Detalhes que eu já falei, a frenagem sempre reta. E outra coisa muito importante que as pessoas nem sempre se dão conta, é que o mais importante para você ser rápido na pista, nem sempre é você chegar, entrar na curva o mais rápido possível, e sim sair da curva o mais rápido possível. Isso faz com que quanto antes você retomar a aceleração, melhor. Ou seja, se você freou, entrou na curva e o kart ainda não está o suficientemente devagar para fazer a curva, o kart vai escorregar e aí você vai ter que retomar a aderência dele antes de poder retomar a aceleração. E gente, cada 10 centímetros que eu consigo acelerar antes na curva, vai me dar praticamente meio metro lá na frente na próxima frenagem, depois da próxima reta. Tá certo? Então essa é a regra. No resumo, freou reto, começou a tangenciar, esteja devagar o suficiente para retomar a aceleração e liscou aqui o ponto médio da curva do lado direito e começa a soltar o kart para fora, lá para o lado externo da pista de novo. Tá bom? Essa é a regra. Vamos para a exceção? A exceção ocorre quando a gente tem mais de uma curva, ou seja, ou duas curvas, no caso de um S, ou uma sequência de curvas. Dessa maneira, a gente tem que privilegiar sempre a última curva antes da reta, em detrimento das outras curvas. Então vamos lá. Vou explicar aqui, a gente tem um S aqui para a gente demonstrar. A gente vai começar o processo da mesma maneira da regra, ou seja, aproximando o kart pelo lado de fora da curva, começou freando o kart reto, começou a tangenciar, chegou aqui na metade, no ponto médio, ao invés da gente soltar o kart ou o carro para o lado de fora da pista, o que a gente ganharia velocidade se tivesse já uma reta, a gente tem que sacrificar a primeira curva para fazer a segunda curva melhor. Ou seja, a gente tem que manter o kart pelo lado de dentro, dessa maneira aqui assim. A gente não vai fazer uma curva tão aberta, porque a gente vai ter que exterçar um pouco mais, porém, se você mantiver o kart aqui, você vai preparar essa curva aqui para ser ideal, ou seja, você mantém por dentro, e começa a fazer... nota que o ponto médio dessa curva está aqui. Aqui, para ficar direitinho, eu vou arredondar um pouquinho a tangência, assim vocês conseguem entender. A gente vem, freia reto da mesma maneira, toma a tangência, quando chega no ponto médio da curva, a gente está pelo lado de dentro, só que ao invés de você deixar escapar o kart, como se fosse uma reta já direto, você tem que manter o kart por dentro, para fazer a segunda perna bem feita. Bom, eu vou pegar a caneta vermelha e vou demonstrar para vocês, se a gente fizer errado, o que acontece? Se eu deixar o kart escapar aqui, eu estou vindo mais forte. Nessa saída, ah, tudo bem, em comparação ao traçado azul, eu vou começar a sair mais forte. Porém, quando eu chegar aqui, eu vou ter que fazer um cotovelo tão grande, que para eu fazer o traçado certo, eu vou ter que diminuir muito a velocidade. E vou ter que retomar a velocidade aqui, depois do ponto ideal, que seria como eu expliquei com a caneta azul. Ou seja, a gente vai sacrificar a primeira perna, para fazer a segunda perna de um jeito mais rápido. Olha, para desenhar o pezinho igual eu expliquei na regra, é o seguinte, aqui você encosta o pé no acelerador, e o pedalzinho aqui. Porém, aqui nesse caso, não adianta você dar ponta-perna no acelerador para sair rápido, porque você ainda tem muita curva para você fazer. Ou seja, estabilizou o kart, retoma o acelerador, nem sempre é no talo. É geralmente retomar o suficiente para você contornar e fazer a segunda perna. Ou seja, a partir daqui, você já pode dar 100% de aceleração. Essa é a exceção. Ou seja, na regra, você vem, freia reto, tangencia e sai. E na exceção, você freia reto, começa a retomar, sacrifica a primeira saída, mantém por dentro, para que a sua segunda perna seja ideal. Gente, como eu falei, se você acelerar aqui, daqui até aqui, tem mais ou menos, vamos supor, um metro, no final da outra reta, se você acelerou antes, você tem, no mínimo, uns três metros de vantagem em relação a quem fez a curva errada. Tá bom? Gente, essa foi a regra de exceção. Queria agradecer pela atenção de vocês e queria sugerir o seguinte, para eu continuar trazendo o vídeo que vocês curtam, que seja relevante para vocês, deixe aí abaixo nos comentários que tipo de dúvida vocês têm em pista. O que vocês gostariam de saber? Ah, o traçado, a zebra, a retomada, como agir em uma ultrapassagem, enfim, o que vocês quiserem, pergunta aí embaixo nos comentários que eu vou tentar responder. Outra coisa, se você curtiu, por favor, clique aí em curtir, se você quiser compartilhar, fique à vontade. Se você quiser saber sobre mais vídeos, se inscreva no canal que a gente vai postando e você fica sabendo, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez. Até mais.